Pessoal, eu queria me apresentar O meu nome é Paulo Capela Eu sou professor do Centro de Esportes Da Universidade Federal de Santa Catarina Sou membro do IELA E nesse momento de rememoração Eu quero contar para vocês Que eu coordeno Junto com mais dois professores O Vitral Latino-Americano De Educação Física, Esporte e Saúde Mas eu quero contar Para vocês como é que tudo começou também Bem rapidinho O professor Edgar Matiello, em certo momento Se encontrou com o professor Nildo Orix Aqui no aeroporto Cada um indo para o seu destino E o Edgar Matiello Contou para o Nildo Orix Que ele tinha uma interlocução Com o professor Jaime Breil Da Universidade Bolivariana Do Equador E que ele discutia os temas Da Educação Física, principalmente Saúde A partir da Epidemiologia Crítica E o professor Nildo Que tem esse vício De convidar a gente para as coisas Que ele está fazendo Aliás, abrir um parênteses Aqui no IELA A gente tem a compreensão De praticar o egoísmo às avessas Porque o egoísta Tudo que é bom Ele pega para ele E o Nildo é um grande egoísta Às avessas Junto com todos nós Então tudo que é bom A gente quer oferecer para os outros E nos convidou para participar Nos estudos do IELA Eu me lembro que os dois primeiros livros Que eu li Foi Ciência Própria E Colonialismo Intelectual Do Faust Borna E sete ensaios Sobre a realidade cultural peruana Bom, dali para adiante A gente tem, dentro do possível Estabelecido esta articulação E já se vão mais de dez publicações Hoje pelo caminho Eu estava pensando E que tem influenciado muito O campo da educação física Que via de regra É muito conservador Então eu queria dizer Que em nome dos meus colegas E de um campo crítico Da educação física brasileira Nós somos muito gratos ao IELA E uma observação também Que eu queria fazer Antes de começar Que esse tema Que hoje a gente está discutindo Essa questão da mídia É uma coisa muito importante Dentro da história do IELA Então, também queria dizer O quanto nós temos aprendido Com a Elaine Tavares O Léo E a Raquel Mouze Pessoas que nos ensinaram Que é importante A gente produzir Trabalhar bastante Mas também a gente disseminar isso De uma forma muito apropriada Bom, eu queria então Agora chamar Os conferencistas Dessa noite Quando eu comecei no IELA Eu não usava óculos ainda Primeiro eu vou chamar O professor Edgar Rebouças Que é professor Da Universidade Federal do Espírito Santo Ele é coordenador do Programa De Pós-Graduação Em Comunicação e Territorialidade E coordenador do Observatório da Mídia Direitos Humanos, Políticas Sistemas e Transparência Seja bem-vindo O professor Edgar Rebouças Ele vai falar A conferência dele Sobre o tema Comunicação e Poder Em Tempos Sombrios Então Nós vamos tentar estabelecer Um tempo de 30 minutos É isso, Elaine? 40 Isso Então quando faltar uns 10 minutos Eu lhe faço Boa noite Colegas Vocês já estão se agraciando aqui um pouco Com a vista de Vitória Vitória é muito parecida com Floripa É uma ilha também E eu venho de lá Por acaso estava aqui Ligaram o meu computador assim Já dar essa vista para vocês Então já fica o convite Para quem quiser ir Na nossa universidade Que não é UFIS Que é UFIS Federal do Espírito Santo Temos lá um observatório da mídia Que eu sou um dos coordenadores E a gente trabalha com essa perspectiva E a gente trabalha com essa perspectiva De conteúdos de mídia Direitos humanos Políticas de comunicação Transparência na mídia E grupos midiáticos também E eu fico muito feliz Por ter recebido esse convite Poder vir a Florianópolis É a primeira vez que eu vim a Florianópolis É algo que eu me arrependo muito De não ter Já viajei em muitos lugares Mas nunca tive um convite Para vir aqui E nunca consegui parar Um tempo para tirar Para vir a Florianópolis Mesmo sabendo dessa proximidade Tenho muitos amigos aqui No curso de jornalismo No programa aqui De jornalismo também E a gente troca muitas ideias Mas nunca encaixa Uma oportunidade E quando eu recebi o convite Do Iela Para poder vir aqui Falar sobre Comunicação e poder Quando a Elaine me fez esse convite Eu falei Vou correndo Mas já fica aqui Uma visãozinha de Vitória Essa é só uma parte É a Praia do Canto Com várias ilhas Vitória não tem tantas praias Como vocês É uma ilha mais fechada Não tem esse mar aberto Aqui como vocês têm Então o seguinte Como eu falei Esse convite da Elaine Quando ela falou Vamos conversar sobre Mídia e poder O tema do nosso evento E eu já disse pra ela Nós temos uma linha De pesquisa No nosso programa Que é de comunicação E territorialidades Que se chama exatamente Comunicação e poder E eu sou um dos professores Ligados a essa linha Porque eu venho de uma tradição De estudos críticos Na área da comunicação Eu me afino bem Com a economia política Da comunicação Economia política Crítica da comunicação Meus estudos Sempre foram Nessas relações De poder Das mídias Minha tese De doutoramento Foi sobre lobby Nas políticas de comunicação Meu mestrado Foi sobre Grupos de pressão E organizações sociais Pressionando A regulamentação E regulação Da televisão E do rádio Então eu venho trabalhando Com isso há muito tempo E desde a minha época Como jornalista também Me incomodava muito Esse dia a dia Da nossa atividade profissional E essa relação De poder Que tínhamos Ou que acreditávamos ter E eu perguntei pra ela Mas que aspecto De comunicação e poder Que vocês querem Porque tem um leque Tão grande Que dá pra Pra gente fazer Um curso E não só 40 minutos Da gente conversar sobre isso Ela falou Não Pega Em perspectivas Mais atuais E fazendo Uma contextualização Pensando pra esse público Que vai dar Uma base Do que a gente Vem a discutir E estamos dizendo Da universidade A universidade No momento Que está sendo Tão atacada Desse papel nosso De poder colaborar Com a sociedade Com a reflexão Crítica Analítica Sistematizada Sobretudo Numa temática Que todo mundo Acha que entende Quando fala De comunicação Qualquer Pessoa Tendo Um dispositivo Comunicacional Não Eu entendo Tudo de comunicação Eu sou um jornalista Agora Porque eu tiro foto Eu narro Eu dou minha opinião Eu relato Não é bem assim A universidade Tem esse potencial De poder colaborar Então quando ela falou Comunicação e poder Eu falei Tudo bem Vamos Ampliar Isso daí Pegando O atual Mas Trazendo O próprio Fundamento Dentro De uma Dessa reflexão Mais Histórico Dialética Com essa Perspectiva Da economia Política Crítica Da comunicação Para ver Se a gente consegue Gerar um debate Aqui nesses próximos dias Que vocês vão ter E aí eu peguei aqui Mais ou menos Parafraseando Francis Bacon Quando fala de Comunicação e poder Maquiavel Fala de informação É poder Comunicação é poder Comunicação sempre foi poder E sempre foi associado De que Quem tem a comunicação Quem detém a comunicação Tem o poder Eu me lembro uma vez Que Eu dando uma Entrevista Aí a repórter Perguntou O que eu achava Se as mídias Eram Porta-voz Das elites Era um representante Das elites Um porta-voz Das elites E eu falei assim Não, a mídia não é Porta-voz das elites Nunca foi A mídia é elite A mídia não é Uma representação Do poder A mídia é o poder E o poder E as elites Sempre souberam Utilizar muito bem A mídia A seu favor Nesse compadrio De relação E eu falei assim Vamos trabalhar Por esse viés E tentar entender Um pouco isso E aí Eu fui pegar Aqui o emblema Máximo De que a gente Na militância Abaixa a rede Globo A gente não é bobo Espera aí Mas será que a Globo É a grande representação Do poder Da mídia É aquele Grande vilão Sim Tem o seu papel Só que a gente tem que pensar Numa perspectiva Mais ampla Para além De Brasil Para além De América Latina Aliás Falando da Rebelo Eu até Já ofereço Um texto Que eu tenho atualizado Que eu produzi Um artigo No livro Dos 40 anos Da rede Globo Que era A Globo E América Latina E esse livro Foi relançado Recentemente Nos 50 anos Da rede Globo E pediram para a gente Atualizar o artigo Eu atualizei Mas não publicaram Publicaram O artigo dos 40 anos Então eu estou com Um texto lá Inédito Sobre a relação Da Globo Com a América Latina Que talvez interesse Já estou me oferecendo Aqui para Para um artigo futuro Mas a gente pensando Na Globo A gente tem que pensar Na AT&T Que é O principal grupo Mediático Do planeta Recentemente Comprou A Warner Que era um dos maiores Grupos Mediáticos Do planeta E quando a gente pensa Assim Comparativamente O que que representa Se a gente for pegar Do lado pessoal Da economia Então O grupo Globo Inteirinho Teve uma receita No ano passado De muita grana De 4 bilhões De dólares 4 bilhões De dólares É muito dinheiro A AT&T Teve Uma receita De 170 170 bilhões De dólares Os 4 bilhões De dólares Que a Globo Teve de receita Somente Uma das subsidiárias Dela Teve de lucro Então a gente Tem que sempre Relativizar Peraí A Globo Não Esses caras Não querem nem saber Da Globo Eles até sabem Que existe a Globo Mas eles nem fazem Parceria com a Globo Porque a Globo Para eles Se eles quiserem Eles entram Atropelando E levam a Globo De lavada E a Globo Está tentando Criar estratégias Para se defender Mas a gente Tem que pensar isso Ainda mais Que a Globo Tem seus problemas Locais Para resolver também Vocês acham Que está ruim Que está ruim Para todo mundo Então Aquela foto Da semana passada Lá Dos dois Sladeando No desfile Do 7 de setembro Não Mas ele levou Para a casa dele Não só Para o desfile Ele levou Para a casa E levou a família Tem uma outra foto Ali com a família Do Silvio Santos E a família Do Edir Macedo Todo mundo junto E a família Bolsonaro Todo mundo junto Fizeram um churrasco Não sei se fizeram um churrasco Mas fizeram uma festa Assim Da foto De família Aí eu fico imaginando Os irmãos Os três irmãos marinhos Lá Que sempre tiveram Nessa relação De poder Historicamente Com todo mundo De por que Que não foram convidados Para essa festa Então Já começa a gente Pensar nessa Comunicação É poder Aí Um outro tema Que está muito Atual também Todo mundo fica Ah, mas é fake news Isso é fake news Fake news Quando o Trump Começou a falar Fake news Qualquer coisa que a imprensa Falasse que era o contrário Fake news Só que a gente Tem que pensar Nesse outro problema Que é o big data Que é o mundo De informações Todas as nossas informações Que estão disponibilizadas Porque todos nós Disponibilizamos Quando aceitamos lá Quando baixamos o gmail O facebook Aceito Aceito Sem ler O que está aceitando E está tudo lá Tudo deles Todas as fotos Que você sobe Na rede São deles E você concorda Que são deles Eles podem fazer o que quiser E tem um monte de gente Que fala Ah, mas é invasão de privacidade Não Você está dando Suas fotos Você está dando Seus vídeos Está dando Seus autos E está tudo virando informação E aí quando esse sujeito aí Ano passado Foi lá no congresso americano Falar que tinha sido roubado As informações dele Para ser usado Na eleição E tal Ele só foi lá falar isso Porque ele queria ter vendido Essas informações E ele foi roubado Ele deu uma bobeira De não poder faturar Em cima dessas informações Todas que ele tem E ele foi lá Dar uma de coitadinho No congresso Dos Estados Unidos Falou assim Não, não foi eu Que disponibilizei Essas informações todas Para a eleição do Trump Ele foi craqueado Então ele tem problema também Com o poder Ele é um grande poderoso Mas tem um grande problema Os movimentos Vêm para a rua Então está aí Houve um monte de gente De camisa amarela Agora na época Não pode nem torcer Mais para a seleção brasileira Botar camisa amarela Porque Senão é Do movimento Mas aí tem Os contrapesos Mas será que Esse vem para a rua A gente Se opõe Dessa forma Indo para a rua Também de outra forma Mas será que A mídia está provocando isso Ou será que Como aconteceu No caso Da chamada Primavera Árabe Que alguns atribuíram Só aconteceu A Primavera Árabe Por causa Das redes sociais Ou será que Tinha uma série De questões Latentes Na sociedade Do mundo árabe Que precisava Dessas Ou que está acontecendo Em Hong Kong Também Que o pessoal Está indo para a porrada Para defender Seus ideais Cadê nossos estudantes Nossos professores Nossa sociedade Indo para defender Seus ideais Também Caos mais recente Da Vaza Jato Mas a gente tem Comparativos Com Wikileaks E se não sai No The New York Times Não é notícia Não vai ser notícia Internacional O beijo De dois personagens De uma história Em quadrinho Gera tanta polêmica Sim E a quantidade de gente Que está morrendo Atravessando o Mediterrâneo E que ninguém está sabendo Ou de vez em quando Aparece Quando aparece Uma criança Normalmente branca Morta na praia Mas os milhares De crianças E refugiados Africanos Que estão morrendo E sendo deixados Sobretudo pela Itália Para morrer Afogados E isso é Muito pouco noticiado E isso é uma questão De comunicação E poder também Quando O 03 Resolve Publicar No Twitter Do pai dele Algumas coisas Vocês viram a mais recente? Entra aí Para vocês verem Então Tem sempre Uma novidade Entra aí agora Coloca O que o vereador Carlos Bolsonaro Postou hoje Chamando Os eleitores Do pai dele De gado E aí O gado Vocês tem que se manifestar Contra Essa quantidade De mentiras Que estão falando Sobre A gente Então Para tratar Os eleitores Do pai dele De gado Mas tendo Outro exemplo Que faz isso Já muito bem Já há um bom tempo Esse pessoal aqui É fichinha Aliás Até essa semana Eu fui assistir Bacurau E aí tem aquela cena Todo mundo viu Bacurau Aqui já? Vai lá Vai lá Vai lá Então vou dar Um spoiler De um trecho aqui Tem hora que o motoqueiro Quem viu sabe Aí o motoqueiro E o motoqueiro O motoqueiro É engraçado Porque eu fiquei Quem é esse motoqueiro Quem é esse ator? É o Dallagnol Da série lá Da Netflix Que faz o motoqueiro Aí o motoqueiro Está lá e chega Para os gringos E fala assim Não, mas eu sou branco Igual a vocês É um compasso Não, mas eu sou branco Igual a vocês Eu sou do sul Eu não sou nordestino Não Aí o gringo Pega um binóculo Assim e fala assim Branco? Você não tem pinta de branco Não Você está mais mexicano Assim Do leste Do leste europeu Mas você não é branco Não Aí vai lá e Mata o Dallagnol Não, mata o ator Que fez o Dallagnol Por quê? Para eles É tudo cucaracha Abaixo do Rio Grande É cucaracha Aí quando a repórter Da Globo News Lá no Jardim Perguntou para o Trump Ei presidente O que o senhor acha Do Carlos Bolsonaro Vice-embaixador Aqui nos Estados Unidos Ele Quem? Ah é? É um bom rapaz E não quis nem saber Ele nem imagina Quem seja Porque não faz parte Da agenda deles isso Então esse pessoal fica Ah, mas nós somos Amigo, coisa nenhuma Está fora Mas o grande problema Está aqui Enquanto a gente Está concentrado ali Nas cortinas de fumaças Locais Esse povo aqui Que é o acrônimo GAFAN Google Apple Facebook Amazon E Microsoft Esses caras É que estão com Todas as informações Esses caras É que tem o poder Acabou-se Está tudo dominado Perdeu o Playboy Só que não Porque tem Os concorrentes deles Que é o pessoal Que está Na Ásia Que é o Batix Baidu Alibaba Tencent E Xiaomi São as empresas Chinesas Que pegam Todo o Leste Asiático Inclusive com a Índia Também E que tem um mercado Enorme E que faz Uma concorrência Muito grande Que esse pessoal Não consegue entrar Nesse mercado Muito grande Ah, então A gente pode Escolher o lado Só que não Porque logo logo Esse pessoal Vai se juntar também Porque eles estão Um pouco se lixando Porque a gente Está tentando Ah, então Eu não vou fazer O Gmail Eu vou fazer o meu Do Baidu Não, mas o Baidu Vai estar junto Eles vão se associar Porque essa é a tendência Eles sempre se Criam mercados Sempre se fundem Porque o interesse É sempre Para o capital Só que dentro Dessa perspectiva Histórico Dialética Eu não gosto muito De ficar pensando Nas coisas Tentar resolver Os problemas atuais Porque Nós somos cientistas sociais Eu como cientista da comunicação Analisar todos esses fenômenos Comunicacionais Ligados com o poder Com referenciais Que a gente vai criar De uma hora para outra Não dá Porque já existem Fenômenos De comunicação E poder Já há muito tempo E registrados Mas tem muita gente Que fala Não, mas isso é tudo Uma revolução Tem que pensar Novos paradigmas Não, a gente Pode resgatar Dentro dessa perspectiva Histórico Dialética E aí eu fui atrás De um cara Que ele é Bem utilizado Na nossa área Da comunicação Que é o Lasso Conservador De tudo Nos Estados Unidos Conservador Um dos caras Dos artífices Da guerra fria Da ideia De guerra fria Ele era Do departamento De estado Dos Estados Unidos Que criou Todo o conceito De que os soviéticos Eram os inimigos E tal E é dele Um textinho Que a gente usa Muito na comunicação Que fala Que os estudos De comunicação Tem que ser feitos Nessa perspectiva Aqui Quem diz o que Em que canal Para quem Com o que é feito A linha de pesquisa De vocação Nos anos 70 Eu falo assim Mas a gente tem Que ir além A pergunta Tinha que ser O porquê E com que propósito Também E não só Quem diz o que Em que canal Para quem Com o que é feito Mas porquê O que é que tem Por trás E os professores dele Após ter ido Lá em 1922 1923 Ele visitou Inglaterra A França A Alemanha E a Suíça Para estudar Isso daí Técnicas de propaganda Na guerra Ele foi ver Como que Os países envolvidos Na grande guerra Até então Não era a primeira guerra Porque não tinha tido A segunda ainda Tinha utilizado Da propaganda Para Junto com a violência Porque ele foi Atrás desses estudos De que As formas de você Conquistar o poder Ou são pela violência Ou são pelo convencimento Você tem que Persuadir as pessoas E para você Persuadir As técnicas de propaganda Te ajudam muito E ele foi Levantar Materiais Publicados Cartazes Panfletos Matéria de jornal A gente tem muito Aquela referência Do tio Sam Chamando Para a convocação É cópia Porque quem inventou Foram os ingleses Que fizeram O chamamento Era esse aí Seu país Precisa de você Era o inglês Chamando Depois que botaram Aquela cara do tio Sam Para chamar os ingleses Os americanos Fizeram de outra forma Os americanos Vendiam bônus Nos Estados Unidos Se você não pode Ir para a guerra Colabora Dando dinheiro Fizeram um cartaz Até em espanhol Olha lá Se os bônus Da liberdade Ajudam A dar fim A esto Aí o esto Era um soldado Alemão Crucificando Um soldado Inglês Numa árvore Esse cartaz Que é muito É muito conhecido Também Destrua Essa 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 Louca Essa besta Essa besta Louca Se aliste E aí Lá atrás A Inglaterra Destruída Né A fera Estuprando Uma Uma Loura Com uma Um tacap Sangrando Já escrito Cultura E com um capacete Alemão Isso tudo Foi uma grande Propaganda Feita Pelos Estados Unidos E pela Inglaterra Para forçar Os soldados A irem para A guerra E ele foi estudar Isso Espera aí Mas isso é Isso é vencer a guerra Ele foi se questionar Ele era um jovem Ele não foi para a guerra Ele era muito novo Para ir para a guerra Mas ele pensou nisso E o que é mais interessante Que nessa época também Tinha um outro cara Não tão jovem assim Estava preso Na Alemanha E que parou para pensar A mesma coisa Não fez uma tese de doutorado Mas fez um grande manual De Como utilizar O poder em seu favor Aquele cara ali Austríaco Tinha sido soldado Na guerra Foi preso Em 1924 E ele escreveu As memórias dele Nas memórias dele Na tradução Brasileira Do Minha Luta Tem 360 páginas A palavra Propaganda Aparece 180 vezes É quase que uma página Assim Uma página não E ele passa o tempo todo Falando de como Que os ingleses Americanos E os franceses Ganharam em muito A guerra contra os alemães Porque utilizaram Da propaganda Para o poder Enquanto que os alemães O departamento de propaganda Dos alemães Faziam a imagem De que os ingleses Tomavam chazinho Com o dedinho levantado De que Iam vestido de florzinha Então quando os soldados Alemães Se deparavam com os soldados Ingleses Eles riam Enquanto que Quando os soldados Ingleses Se deparavam Se deparavam Com os alemães Eles queriam Atrocidar os alemães E ele falou isso Bem Tanto o Laswell Como o Hitler Falaram exatamente A mesma coisa E não se leram Não tinha WhatsApp Nessa época Para poder Trocar ideias E saber o que Que eu estava publicando Mas foi exatamente Na mesma época Uma mesma leitura Um Ultraconservador Dos Estados Unidos E o outro Construindo Uma base Para um poder Que viria a se tornar Um partido Que acabou Dominando a Alemanha Então Todos esses conceitos Aqui Que a gente escuta Muito Falar Na nossa área Tanto na política Como na comunicação Ao estudar Comunicação e poder Tem um fundamento Baseado Na disputa De poder Narrativas Até o Twitter Hoje Do Carlos Bolsonaro Fala exatamente O gado Se manifeste Contra Essas narrativas Que estão fazendo Contra Essas mentiras Que estão falando Contra a gente Tudo Um jogo De narrativas E discursos Que já foi Teorizada Há muito tempo E aí por isso Que eu quis trazer Para vocês Alguma dessas referências Para a gente sempre Lembrar que tem coisas Olha só Esse cara aqui O Tucídides Que era um general Ateniense Que é muito utilizado Nas relações Internacionais E nos estudos Do jornalismo É o cara Que fala Que não existe Objetividade jornalística Mas ele era um Historiador Ele foi lá Para narrar Como é que tinha sido A batalha Entre Atenas E Esparta E tem uma frase Dele Nesse livro Que conta sobre Essa batalha Do Peloponeso Que ele fala o seguinte Eu cheguei lá Com as minhas impressões Como general Ateniense Conversei com pessoas Espartanas Conversei com Testemunhas oculares Vi pessoas mortas Vi Os acontecimentos E não sabia Como contar Essa história Por quê? De qualquer forma Que eu contasse Essa história Eu ia estar colocando O meu ponto de vista E ele tentava Ao máximo Se distanciar Mas ele não conseguia Se distanciar Então a base Para a sustentação De que não existe A objetividade jornalística Nem a objetividade Na história É exatamente disso Sempre vai ter um lado Para contar a história Ele se policia O tempo todo E ele deixa isso Bem claro Logo na introdução Do relato dele Vai ser difícil Eu vou tentar Me distanciar ao máximo Alguns anos Alguns anos antes O Esquilo Que era dramaturgo Tinha usado Essa frase aqui Na guerra A verdade É a primeira vítima Do mesmo jeito Aquilo que Tanto Hitler Como o Lasso Tinha encontrado Porque você pode utilizar Desses argumentos Exatamente Numa guerra Que a gente vive agora Numa guerra De ideais Quais são os ideais Que estão sendo defendidos Que Brasil Está sendo defendido Que lado Existem dois lados E todos nós Todos nós aqui Já há um bom tempo Estamos tendo problema Nos aniversários De sobrinho Aniversário na casa da avó Final de semana Casamento do primo Mas será que eu vou Vou encontrar Aquele cara E tal Vamos falar disso Rachou Rachou o país Com uma cerca no meio Cada um defendendo O seu ideal E cada um Com um discurso Com um discurso De poder E a comunicação Está em volta disso Então a gente tem que saber Como participar Dessa guerra De ideais Nessa disputa aqui Vocês estariam de que lado? Do esquerdo Ou do direito? Ficou até bem interessante Mas se a gente fosse falar Isso aqui Não nesse espaço Dentro da universidade Dentro de um evento Do Iela Se fosse fazer Lá na minha universidade Se eu fosse fazer isso Junto com o pessoal Da engenharia Com o pessoal da medicina Com o pessoal do direito Certamente Ia aparecer muita gente Do lado de lá E não só estudantes Professores Técnicos também E a gente está tendo Essa disputa também Dentro das universidades E essa guerra de ideais É muito interessante Pelo seguinte Eu fui resgatar Voltei lá para os gregos Não interessa Se é Desde a época Que eles faziam Em cerâmica Em estátuas Os livros de história Ou até nos filmes Aquele filme ali Vocês viram É o 300 Que conta lá Da batalha das termópolis Que era o que Era a batalha De quem Os espartanos A Grécia Contra Os persas Só que a história Não foi contada assim A guerra foi Da civilização Contra a barbárie Por que Que os gregos Chamaram os persas De bárbaros Os persas Tinham alguma cultura Tinham Tinha uma cultura Milenar Fantástica Até na bíblia Tem conta Tudo que os persas Tinham feito Aliás Segundo a bíblia A civilização Nasceu ali Onde está hoje O Irã E o Iraque Que aliás Hoje Vocês viram O ataque O ataque Dos De uma Refinaria Na Arábia Saudita Já estão dizendo Que já foram Os iranianos Que atacaram Então O preço do petróleo Já subiu Os bárbaros Atacando a civilização E os gregos Deram o nome de bárbaros Para os persas Exatamente porque Eles não conseguiam Entender o que Que os persas Falavam Até no filme Lá no No 300 É o Santoro Que faz o papel Do Xerxes E ele faz Faz aquele E eles deram O nome de Borborismos O bárbaro Vende borborismo Porque eram os sons Dos gases Estomacais Que saiam Pela boca E pelo ânus Então Peidos e arrotos Eles falavam Que Os persas Só queriam Então tinha que sair Para a porrada Então se não tem Conversa Vai para a porrada Vai para a guerra Espera aí Nós estamos Estamos nessa situação A gente perdeu O argumento E só pode se resolver Na violência E a questão é essa A história é sempre contada Pelo vencedor Até Quando Nesse caso aqui Específico Os gregos perderam Essa batalha Mas eles contaram A história Tão bem contada E vitimizaram Tanto os gregos Nessa história Que os árabes Continuaram Por toda Sua trajetória Histórica Como sendo Os bandidos Da história E os mocinhos São os ocidentais Isso tudo A partir De como Que a história Foi contada De como Que Houve essa Narrativa A nossa história Do Brasil Nem precisa Falar muito Que 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 Acontecimento É esse aí Que está Mostrado Que a gente aprende Nos livros de história Vamos lá Me digam É o Descobrimento Não é isso Então o Brasil Foi descoberto Os outros países Da América Latina Foram o que Foram invadidos Foram ocupados O Brasil não O Brasil foi descoberto Os portugueses Chegaram lindos Com suas roupas E galardões E os indígenas Esse daí A família Real Fugindo De Napoleão Aliás Napoleão Outro Que contou A história Perdeu E a história Ficou contada Como ele Como um herói Não Chacinou Quase metade Da Europa Mas é um herói E a família Real Vindo para o Brasil Então traz A civilização Para o Brasil Isso que a gente Aprende No discurso Oficial Na narrativa Essa daí Brasil Independente E aí Seis anos depois Dom Pedro Volta a Portugal Para ser rei lá Espera aí Independência Essa daí Proclamação da república Ou foi o golpe Da república Os militares Que não queriam Deixar uma mulher Casada com um liberal Abolicionista Jovem Que tinha substituído O duque de Caxias Na chacina Do Paraguai Que foi contrário Ao genocídio Do Paraguai Mas não Vamos deixar Essa mulher A Inglaterra Tinha uma rainha Os generais Iam deixar A Isabel Virar Imperatriz E assim foi Outros momentos Da nossa história Bem narrados E que a imprensa Aliás Essa daí É até interessante Que tem lá Olha um radialista Do lado ali Já para entrevistar Esse daí A gloriosa Revolução De 64 Com o povo E se vocês pegarem Os jornais da época Todos vão dizer Que linda vitória Do povo Contra os comunistas E tal E esse daí Do debate Editado No Jornal Nacional E esse daí Do impeachment Da Dilma Tudo uma construção De discurso Que a comunicação Tem um poder Muito grande Nesse Processo todo E que as vezes A gente não se aprofunda Nisso Ou fica procurando Alguns culpados Mirando em outro lugar Esse sujeito aí É o Sêneca Já mais atual Já estamos chegando perto Há dois mil anos Só agora O Sêneca falou O Sêneca falou o seguinte Alguns são crédulos Outros descuidados Outros são enganados De boa fé Pela mentira Outros se deixam seduzir Por ela Alguns não a evitam Outros a procuram Tem gente que adora Que adora Ficar Tuitando E replicando Coisas que chegam no zap Ah, você viu O que aconteceu Não, mas você checou Se foi isso mesmo O que aconteceu Já vou concluir Então o que eu queria Deixar aqui para vocês São algumas reflexões Que nos ajudam muito No campo da comunicação Primeiro A comunicação A serviço do poder Sempre esteve A serviço do poder É o antagonismo Do anarquismo Se é igualbeiro Não sou eu Sou eu contra Para a comunicação Se é igualbeiro Não sou eu Sou eu a favor Sou eu por Quem tiver O governo de plantão Eu quero chegar junto Para poder garantir Minhas verbas Aí por isso que eu falei lá Os irmãos Marinho Estão Peraí Estou perdendo Essa brecha aí O princípio Do não debate Isso é clássico Na nossa cultura E o não debate É de que? O Brasil Tem essa máxima aqui Não Não se fala De De religião De futebol De política Como assim Não se fala De religião De futebol De política Por isso que eu respondo Tem que falar De religião Futebol De política Muito E tem que se falar De mídia Vocês conhecem Algum Programa Nem video show Tem mais Nem video show Que falava sobre novela A Globo tirou Até o video show Não tem Programa Na televisão Não tem Editoriais Na mídia Brasileira Que fala Sobre a mídia Então ninguém Sabe Sobre o que Acontece Por trás Disso tudo Desinformação E não Fake news O termo Correto A ser usado É desinformação E tem uma cartilha Que o pessoal Do Intervozes Lançou Semana retrasada É bem interessante Dá para baixar Até trouxe Uma cópia Uma cartilhazinha Dá para baixar Em PDF Foi feito Fazer a publicidade Aqui foi um orientando Meu que Redigiu O Bruno Então Trabalhar sempre Com a questão Da propaganda Fake news É desinformação Porque na minha época De repórter Quando a gente falava Fake news Não Que fake news Isso é mentira Aí a mentira Se fosse uma barrigada Você corredia no outro dia Pedir desculpa Se fosse um erro Mas a mentira Intencional Eu vou contar Uma mentira Com algum Com algum objetivo É Está vendo Já corta o microfone Esse conceito aqui Que é do Chominsk Que é muito interessante Também Que eu aconselho Para vocês Sobre ilusões necessárias De como que a sociedade Precisa disso Se sente bem Com isso Para formar um consenso E as mídias Têm um papel muito grande Nisso As mídias hegemônicas Dessa formação Desse consenso A fabricação Desse consenso Um outro conceito Que a gente usa muito Nos estudos da comunicação Também Que vem de uma pesquisadora Alemã Elisabeth Noelle Nellmann Da espiral do silêncio Que ó Então as pessoas Não falam Não se manifestam Para não se sentir Excluídas dos grupos Isso tem acontecido muito Nos ajuda a entender melhor Essa inércia A partir Desinteresse Será que as pessoas Poxa Todo mundo tem Um dispositivo Tecnológico na mão Por que você não se comunica Por que você não conta A gente continua Baixando muito mais Dando muito mais Download Do que upload Se eu perguntar Para vocês aqui agora Quantas imagens Vocês viram hoje No celular de vocês No facebook Quanto texto De vocês leram hoje Agora O contrário Quantas fotos Vocês subiram hoje Quantos textos De vocês Já falaram Estou aqui Assistindo uma palestra Super legal Corre para cá Agora no auditório Da reitoria Vocês fizeram isso Não Por que Existe essa inércia Essa apatia Eu sou acostumado A receber Informação Mas cada um De nós Pode se tornar Um comunicador Em potencial E a gente Não faz isso A gente tem Um aparelho De televisão Uma emissora De televisão Na mão Podia estar todo mundo Aqui registrando E transmitindo ao vivo O que está acontecendo Mas não estão fazendo Por que? Ah não Estou assistindo Ah sim Você pode assistir Deixa o celular Assim Parado assim Na cadeira E transmite E o que precisa É se resgatar Aquilo que o Habermans Falou Dessa ação coletiva Dessa ação crítica Como que a gente Vai formar Uma sociedade Crítica Para entender Que sociedade É essa Que a gente quer E as perguntas Finais São essas daqui Está na hora Na hora certa De fazer as perguntas Mais difíceis Porque senão A gente vai perder A chance É aquela coisa Também que lá Margaret Atwood Fala no Handmade Stay Handmade Stay Vocês estão vendo Tem hora Que a June Fala assim Os sinais Foram sendo dados E a gente não percebeu As coisas estavam acontecendo Os direitos Foram sendo tirados E a gente não percebeu E aí de repente Tomou tudo De uma vez só Não Não tomou tudo De uma vez só E estão tirando Aos pouquinhos Aquilo que a gente Estava conversando antes Ah, mas isso tudo Que está acontecendo Na universidade Hoje É uma surpresa Surpresa nada A gente já sabia Que ia acontecer isso A gente estava falando Isso já um ano atrás Está tudo Dentro do programado Então Quem está por trás Dessas narrativas Quem está por trás Desse discurso Por quê A pergunta é essa Qual o interesse Que disputas Estão envolvidas Se a gente não Fizer essas perguntas A gente vai continuar Recebendo as respostas Todas prontas E o alerta É esse aqui Está no fim Não Está só começando Só vai piorar E a resistência Nasce aqui Cada um E cada uma De vocês Como multiplicadores Diz Por que eu ficar falando Isso aqui Para vocês Nos outros Hablando para nós Outros Dá no mesmo Vocês já sabem De tudo isso Eu só estou sistematizando Um pouco mais A gente tem que falar Exatamente No batizado Do sobrinho No casamento Do primo Aquele que a gente Não quer ir A gente tem que chegar lá E encher o saco E o cara Não quero falar Não, mas vai ouvir Não, mas a universidade Não produz Produz Olha só De onde você tiver Essa informação Eu confronto Talvez por aí Nessa resistência De base lá De guerrilha A gente consiga Porque por cima Está tudo dominado Obrigado Meu nome é João Vitor Objetivamente perguntando Para ambos os professores O assunto de ambos Pode-se se inserir No conceito de guerra híbrida Seria Guerra de informações No primeiro E a Lava Jato Que é claramente Um meio Um instrumento De guerra híbrida Como a gente sabe Gostaria Que vocês Inserissem A questão Da Petrobras No conceito Da guerra híbrida Como a Lava Jato E a guerra de informações A guerra de mídia Tem sido utilizada Para alienar Os ativos Estratégicos Que pertencem Ao povo brasileiro Como a Petrobras Mas não só a Petrobras Suas refinarias A indústria naval Vinculada A todo o sistema Do óleo e gás Plataformas Etc Os navios Da Transpetro Enfim Mas também Outros ativos Estratégicos Do povo brasileiro Como a Eletrobras Como a guerra de mídia Vem sendo utilizada Para que a Eletrobras Seja privatizada Em benefício De grupos Estrangeiros Que não tem nenhum Comprometimento Com o desenvolvimento Do Brasil Em detrimento Da população Brasileira Como sempre Da população Da parcela Mais frágil Da população E também No caso da Embraer Embora não seja Uma empresa estatal É uma empresa estratégica Para um país Que vem sofrendo Desindustrialização Ininterrupta Há 30 anos A Embraer É uma das joias Que ainda sobram Que ainda dão Algum verniz De nação E não de colônia Para o Brasil E dentre outras empresas Podemos citar A própria Vale Enfim Como a guerra híbrida Se insere Na destruição Do patrimônio Do povo brasileiro Eu vou só Fazer uma síntese Aqui De partes interessantes Que eu achei Das falas do André Do João Vitor E do Danilo Do André Uma frase Que ele falou Logo no comecinho Sobre o que o rei Está Cadê o André? Foi embora? Mas O resto O resto eu entendo De que o rei Está nu Sim O rei está nu E cadê Os meios de comunicação Hegemônicos E a sociedade Em geral Para mostrar isso Sim E isso está correndo Muito A boca miúda Como se diz Mas não está ganhando A relevância Por mais que haja Grandes afrontas A democracia A moralidade Mas a imprensa A intelectualidade Não está falando Que o rei está nu Eu estou esperando O momento Que vai acontecer Igual aconteceu No caso Do processo Do Dreyfus Quando o Zolá Chegou e pegou Na capa do jornal Que ele era Editor E colocou Eu acuso Eu acuso Esse estado De estar corrompido Eu acuso O presidente da república De estar Manipulando as informações Eu acuso O judiciário De ter Burlado Todo o processo Cadê os jornais? Cadê os intelectuais Para dizer Eu acuso Está errado A gente já assinou Vários manifestos Que ficam circulando Na rede Não sei o que Mas cadê a sociedade Para entender Que nós Estamos mostrando Que o rei está nu E aí chega Num outro problema A sociedade Não está Ligando para isso E essa inércia Da sociedade Eu dei aqui A ampação O exemplo Do Napoleão Napoleão É um que perdeu a guerra Mas a propaganda Em prol dele Foi tão rica E ele continua Sendo um grande herói Imagina o seguinte Vamos fazer Atualizar Onde que vocês Estavam Em 2014 Não, em 2004 A maioria é muito jovem Aqui em 2004 Estava mais De mais idade Em 2004 A gente se lembra Foi outro dia desse Transportando para a história Olha, o Napoleão Se autocoroou Imperador da França 15 anos depois Da revolução francesa 15 anos depois Que a revolução francesa Arrancou a cabeça De Luiz XVI E da família dele inteira E de todo o secto Porque queria-se A república Não queria-se mais A monarquia A monarquia corrompida E tal Aí vem um cara Um militar Se autoproclama Imperador Ele Ele Nem Não quis o bispo Coroando Ele Ele se coroou Ele coroou A mulher dele Como imperatriz Depois ele fez Toda Uma Dinastia Voltou A monarquia A França E A sociedade 15 anos Depois Então Como se tivéssemos Em 2004 Arrancado a cabeça Era o Lula Então arrancamos a cabeça Do Lula E hoje Botássemos O Zé Dirceu Para Para ser o Presidente Porque O Napoleão Era revolucionário Estava no exército Que apoiou Então Essa O que deu o povo Para se lembrar disso E a gente está vivendo Uma situação Muito Semelhante O povo Está com a memória Curtississima Para Se manifestar Para se posicionar E então Quando O Danilo Fala de que está Havendo Um saqueio O sistema capitalista Está esgotado Eles não acham Que está esgotado Eles acham Que tem muita Muita coisa a faturar ainda Mas Eles estão saqueando E estão saqueando Com o nosso consentimento Aquilo que eu falei Ali Do Big Data Todos nós Estamos dando Todas as nossas Informações Gratuitamente Para eles Transformarem Isso em mercadoria Eu vou contar Uma passagem Muito interessante De uma coisa Acontecida 20 anos atrás Eu fui fazer Meu doutorado Sanduíche No Canadá E no Canadá Tem várias Localidades Que tem restrição De venda De bebida Alcoólica Eu morava Na cidade Eu não bebia muito Mas eu comprava Um vinhozinho Lá uma vez por semana Tinha uma loja E a gente Para comprar Bebida no Canadá Você tem que ir Na loja Do Alcoólicos Anônimos Você tem que se registrar Lá e tal Mas como eu não era Um alcoólico Eu comprava Minha garrafa de vinho E não tinha o registro Um belo dia Eu fui comprar Tinha uma festa Lá na universidade O pessoal Juntei o dinheiro Eu vou comprar Umas cinco Garrafas de vinho Aqui Eu fui numa loja Que eu nunca tinha ido Isso 20 anos atrás A menina do caixa Eu passei Os vinhos lá E falou assim Professor Tem uma promoção Aqui do gato negro Muito interessante Você não quer levar não? Eu falei assim Peraí Como é que você sabe Que eu sou professor? Eu nunca vim Nessa loja E como é que você sabe Que eu tomo gato negro? Eu estou indo Para uma festa Ali na universidade Não, mas a gente manda Entregar na sua casa Mas eu nunca dei meu endereço Não, mas é porque Nós temos um sistema Em nome da defesa Ou da ameaça Do alcoolismo Nós temos uma rede De que os bancos Não dão as informações No que o senhor Passou o cartão de crédito A gente soube Que o senhor Era um professor Porque o senhor Recebe pela conta Recebe uma bolsa Pela conta da universidade Que tinha passado O endereço Da minha casa E ela sabia Por causa Da nota fiscal Que saia na outra loja Qual era o vinho Que eu tomava Peraí Isso 20 anos atrás Hoje a gente está Dando isso Gratuitamente Quando a gente Entra lá E consente tudo Qualquer aplicativo Que a gente baixa Ele pede Gostaria de ter acesso A suas fotos Gostaria de ter acesso A sua câmera Gostaria de ter acesso A sua localização Todo mundo Que está aqui Agora Com o seu celular Mesmo desligado O Google Sabe Que vocês estão aqui Nesse exato momento E se vocês quiserem Saber o trânsito Para ir para casa Vocês entram No Google Maps Ele vai dizer O trânsito Para a sua casa Onde está vermelho Onde está escuro Mas não é igual O Waze Que você diz Estou aqui E está engarrafado Não Ele sabe Por causa do fluxo Ele sabe O seu celular Está saindo daqui Quanto tempo Que você vai gastar Para chegar até seu carro Até o ônibus Até chegar em casa Ele te dá Você vai chegar em casa Em dez minutos Ele te informa isso Aí você fica feliz com isso Ai que bom Que facilidade Só que ele está vendendo Essa informação Ele está vendendo Essa informação Para aquele monte Que bom O Napoleão Que vai resolver O meu problema Ai que bom O Bolsonaro Que vai resolver O meu problema Qual era o problema Tirar o PT Do governo Não é isso Não Tira o PT Mas eu tirei o PT É aquela história Que a gente escuta Nas festas Do aniversário da tia Que a gente vai Não Tiramos o PT Acabou a corrupção Não Espera aí Mas não podia ser o Amadeu Não podia ser o Qualquer outro Mas tinha que ser esse cara Não Mas tiramos o PT Só ele que ia tirar o PT Assim A custa de que Essas pessoas Estão um pouco Se importando com isso É a mesma coisa Do a custa de que Estamos dando as informações Então o sistema capitalista Está mais vivo Do que nunca E com o nosso consentimento Esse é um grande problema E aí quando O João Vitor Pergunta assim Ah e a questão Das privatizações E tal Também faz parte Do nosso consentimento Porque está tudo Embutido nesse discurso Ultraliberal Que a mídia adora De que tem que privatizar Tudo mesmo Tem que privatizar A universidade E a gente está usando Esse auditório aqui Até 10 horas da noite E por que E ela não está pagando Para usar esse auditório Porque se fosse Em outro lugar Ia ter que estar pagando O aluguel Ia ter que estar pagando O ar-condicionado Então que pague E quando começar a falar isso Vai ser aplaudido Vai ser aplaudido Pela sociedade Porque a sociedade Não vem pra cá Pra dentro da universidade Pra defender a universidade Pública E de qualidade É o grande problema Que a gente tem tido Com as manifestações Cada dia Mais esvaziadas Porque a sociedade Não está dando a mínima Para esse sistema Vai acabar o SUS Vai acabar a universidade Vai a Petrobras E aí Embraer Furnas Eletrobras E o discurso Vai ser o que Vai economizar Qual foi a fala Jornal Nacional William Bonner Semana retrasada Quando o governo Cortou as bolsas da CAPES 80 mil bolsas da CAPES Foram cortadas De uma vez só O governo federal Cortou 80 mil bolsas De mestrado e doutorado Segundo o Ministério da Educação A economia será de 83 milhões Agora vamos ver A previsão do tempo Peraí Economia de 83 Então isso é bom ou é ruim? Para quem está assistindo É bom Economizou 83 milhões? Então esse tipo de discurso De narrativa Dessa guerra De ideais É que a gente está perdendo E está perdendo De muito Do mesmo jeito Que a gente Já perdeu a guerra Para o capitalismo A gente está perdendo A guerra Para essa maquinação Cada vez maior E vai ser tudo privatizado E as pessoas vão aplaudir Porque vão achar Ah, vai baixar o preço Lembra da história Da bagagem? Ah, não Não vai mais cobrar bagagem Porque vai baixar O preço da passagem Baixou o preço da passagem? Não Não baixou Aumentou E se você quiser botar Uma mala Você tem que pagar mais Se você quiser marcar O assento Você tem que pagar Se você quiser mudar Eu quero ficar no corredor Você paga 20 reais a mais Você fica no corredor Se você quiser mudar Da janela para o corredor Você paga 35 reais a mais Espera aí Qual a lógica disso? Se não Do capital De querer sempre ganhar mais Mais E a gente consentindo Não, mas eu estou pagando Mais barato Eu não marco o lugar Eu estou pagando mais barato Não, do mesmo preço A passagem É até mais cara Então essa lógica toda De os meios de comunicação Estarem agindo em favor Do poder E do capital Vem de longa data Só que agora Tem um elemento a mais A gente está Dando com mais facilidade Essas informações Que são caras Pessoal A gente tem um limite aqui De tempo 22 horas Para entregar o auditório E a gente tem Praticamente 5 minutos Então eu vou sugerir Que os professores Façam uma fala de fechamento Depois vocês procurem Após a conclusão Aqui da conferência Ou amanhã Durante o tempo Que os professores Permaneceram aqui Alguma mais Alguma questão Que vocês desejassem Que eles trabalhassem Pode ser Então Começamos aqui Então fazer esse revezamento Aproveitar Não, eu quero Mais uma vez Agradecer Então o Iela De ter dado essa oportunidade De vir aqui conversar Com vocês E de dar Esse alerta Mas eu não queria Estar falando para vocês Eu queria estar falando Para os primos De vocês Para os tios Para as ex-namoradas Ex-namorados Irmãos Aquele pessoal Naquele quadro Que eu mostrei Do Brasil Dividido Eu queria estar falando Para o pessoal Que está do lado de lá Da direita E não para o pessoal Que está do lado de cá Porque o pessoal Que está do lado de cá Essa minha fala E a fala do professor Sim, só faz Nos reforçar E legitimar Cada vez mais As convicções Que nós já temos Mas esse outro lado Que acha Que a gente está Falando Bobagem É com essas pessoas Que eu quero falar E por isso Que eu provoquei Vocês Ah, frequentem Os batizados De sobrinhos Frequentem Os aniversários Das tias Voltem a fazer isso E voltem A conscientizar As pessoas Daquele papel Que nos cabe Vocês são Os universitários Lembra aquela coisa Do Silvio Santos Vamos pedir ajuda Os universitários Façam valer Esse orgulho Que a família Tem de vocês De vocês Serem os universitários Da família Já que boa parte Dessa geração Mais recente É a primeira geração De várias famílias Que está tendo acesso A universidade Então vamos fazer Valer esse papel Que nos foi dado Ó Eu estou falando Isso aqui Não só Com convicção Mas a partir De reflexões Do que a gente Discute na universidade Da compreensão De sociedade Que a gente tem Então Que esse evento Todo Sirva para vocês Disso Para que se tornem Multiplicadores Multiplicadoras E não simplesmente Consumidores E que passem A fazer mais isso Também Que eu provoquei Sejam mais Geradores De informação Do que Consumidores De informação Todo mundo tem Uma indústria De comunicação Na mão Vocês tem um jornal Vocês tem uma emissora De rádio Vocês tem uma emissora De televisão Comecem a veicular Façam podcasts Grava Saí agora De uma palestra Foi até 10 horas Legal Aconteceu 20 segundos Que você falar Joga na rede Bota no seu whatsapp Manda para um monte de gente Manda para o face Bota no instagram Tira uma foto Aqui Estive lá As pessoas vão começar A ser tocado Que tem Acontecimentos E não simplesmente Será que eu vou lá Ver essa palestra É o tia que está aqui Na casa Esse pessoal aí Jornal do Bolivariano Quero saber não Não Quero saber Sim E vocês é que tem Que divulgar isso Então obrigado Mais uma vez Me chamem mais Mais vezes Virei para provocar Também E aprender com vocês Obrigado Que Deus Bolivariano O atacante E aí Além do livro Bolivariano Aleluia Parlaro Então ... Rêed Então Hino Yaris